Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo de Angling para você. E vamos continuar aqui a nossa jornada com a mamãe raposa e seus filhotes. Vamos para a quinta-noite, acho que é quinta-noite, é que a gente só sai de noite, né? Vamos para a quinta-noite, vamos continuar. A gente conseguiu a habilidade de pular, então tem mais três habilidades para cada filhote. Me pergunto se eu conseguir salvar o outro filhote lá, o perdido, será que ele também vai ter as mesmas habilidades? Vamos lá. Vamos sair, seus filhotes aprendem novas habilidades em determinados locais, ajude-os a terem essas experiências essenciais. Ah, olha só, viu? Beleza. Vamos para trás, hoje a gente vai para trás. Eu explorei até ali, até o lago, tem esse trajeto do lago para cá grande, tem uma rua, eu estou um pouco medo de meus bichinhos morrerem atropelados, e tem para lá, ó, tem uma interrogação para lá. Acho que eu vou para lá, eu vou para lá. Tá. Vamos, crianças, vamos, crianças, vamos, 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 vamos. Vamos, esse aí, esse aí, isso é meio devagar, né? Deixa eu ver, estou do lado certo, ó. Deixa eu descer. Ontem a gente experienciou o como é não conseguir voltar para casa. Olha a câmera de segurança ali. Como é não conseguir voltar para casa. Ali está bloqueado o caminho. Não tem sentido ir lá, não. Seria arriscar tempo, que é precioso à toa. Bora, crianças, muito devagar. Olha, tem um aqui. Opa. Ali. Ó, lixo. Tomara que o saco não fica preso na minha cabeça. Não consegui nada no lixo. Que merda, hein? Um pouco de amor para vocês. Mas só você recebe amor, da última vez foi esse cinza aí também. Esse cinza claro. 25% da noite já se foi. Quer dizer, sei lá se é 25%, eu estou chutando. Tá, peraí. Porra, outro caminho bloqueado. Porra, jogo, é sério? Vamos voltar, crianças. Perdi tempo aqui. Vamos embora. Mas tinha uma interrogação. Porra, agora a interrogação foi para o outro lado. Não. Não sei. Depois eu vou até procurar saber se... Porra, eu tenho que achar comida para eles. Se... Eu desbloqueio caminhos. Eu consigo desbloquear caminhos. Porque aqui é literalmente caro. Não é possível. Não, peraí. Eu vou ter que ver. Vou ter que arriscar. Por que está bloqueado? Ah, aqui não está bloqueado. Não, não está. É má para frente. Frutinhas. Comam. Desfeitos. Muito bom. Ah. Ah. Ah, ele desbloqueou um caminho. E aqui? Eu estou aqui. Calma, 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 calma. Como é que eu acalmo vocês? Com amor, né? Como é que eu acalmo? A metade da noite já foi para o caralho. Eu liberei o caminho. Pô, então nem todo caminho está bloqueado. Não quer dizer que... Quer dizer que está bloqueado... Permanentemente. Ou precisa acontecer alguma coisa. Eu preciso interagir, talvez. Com o caminho. Cara, eu preciso de mais comida para minhas crianças. Mais frutinhas. Como? Isso aí. Tem isso? Bom. Mano. Uma segunda. Uma segunda. Uma segunda. Uma segunda. Não Me solta Então porra Quebrou meu pescoço Quebrou meu pescoço Nossa, voltou a noite Ou não, avançou, mais uma noite Filha da puta Quebrou meu pescoço Porra, eu fiquei encurralado Noite 5 Não, voltou do início Nossa, volta o dia todo Vamos pra lá agora Agora a gente sabe o medo que deu A gente sabe que pra lá, pra aquele lugar do lado de lá Não tem nada Pra cá Pra cá, né Tem que eu posso descer E ir pro outro lado, pra lá Vamos pra cá, vai Podiam prender a habilidade de cavar também aqui comigo, né Eu acho que aquele Aquele montanhazinho ali Terra Deve ser pra eles interagirem Pra cavar Pra liberar aquele caminho Tem que passar lá de novo, né Bom, então Não é só na noite que tem humanos, não Durante o... Quer dizer Não é só quando acaba a noite que tem humanos Vixe Vixe Vixe, é bom Calma 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 Ok Passar pro outro lado primeiro E não Acabou o caminho? Acabou o caminho Voltar então Pra cá Foi mal, crianças Mamãe se perdeu Aqui, ó Como? Muito bom Muito bom Muito bom Deixa eu vir pra cá, então Eu me sinto Eu me sinto meio limitado Em questão de visão É que eu desço Tem que voltar pra minhas crianças Eu não duvido que eles vão fazer merda, não Aqui, crianças Voltei, voltei, voltei Mamãe voltou Mamãe voltou Mamãe voltou Mamãe voltou Vem O que é isso? Comida? Comida Foi por aqui que eu encontrei um humano, né Beleza Estão cheios Ah, uma maçã Foi isso que eu encontrei Tá bom Beleza Vamos Eu vou ali Que eu acho que aqui também tem comida, né Não, foi aqui, ó Mas tá cheio Vocês já comeram Coda-se Vamos lá Metade da noite já foi pro caralho Vambora, crianças Ahn Então vamos voltar por aqui Eu vou abrir o mapa o tempo inteiro Tem cara que tem alguma coisa Porra, eu tenho que achar o rastro do meu outro filho, porra O rastro roxo do, 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 da outra Do outra raposinha Eles Nossa Estão tão pequenininhos Voltar pra cá Vou voltar pra cá Eu vou em direção lá A estrada Pode ser meio perigoso Pode ser meio perigoso É Pro lado de cá O pior que O maior desafio de todos É conseguir voltar pra casa Sem nenhum problema Saco de lixo Saco de lixo Aqui, vamos lá É só um saco de lixo Olha, mais comida Nossa, quanta comida Estão cheinhos? Não, eu tô bem rechonchudos Vamos voltar então Acabando a noite Vamos ver que eu tô tão longe assim de casa, né Mas, não sei Peraí Vamos, vamos, vamos Ó Não sei que caminho que esse humano tava fazendo Vou ter que arriscar Pra lá, ó Os humanos aqui nessa porra são estranhos Tá Aqui é muita água Vamos voltar pra casa Vamos lá Bom, toda vez que eu toco essa música Eu sei que tem um humano por perto Bom, tem água demais pra cá Ali é um caminho que eu posso liberar Ahn Tem uma interrogação do outro lado Tá Ó, um humano ali do outro lado Já acabou a noite, né Na real Na real, na real mesmo Já acabou a porra da noite Bom, todo mundo tá bem alimentado Até Muito bom Eu não encontrei nenhuma pista do 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 filhote perdido É Complicado Bom A gente Continua No próximo episódio Eu acho que eu vou dividir por noites Vai Ih Eu acho que eu vou dividir por noites Eu acho que fica melhor assim Se Sei lá Se for uma noite muito curta Se tiver uns acontecimentos muito curtos De uma noite Eu Vou pra Eu faço duas noites Num vídeo só Mas como O vídeo já tá Atingindo 15 minutos Né Foi porque eu morri, né Porque eu morri Eu basicamente perdi um tempo ali no início Mas Pelo menos a gente sabe agora O que acontece se a gente morrer, né Nada legal Os humanos são bem filhas da puta Como Como no mundo real, né Mas Enfim A gente continua aqui a nossa aventura Com a raposinha e seus filhotes Mas isso aí fica pro próximo Episódio Então, bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau